Olá, festeiros e festeiras de plantão! Eu sou a Adriana Sedlak, estou aqui no YouTube da Balão em São Roque com mais um vídeo da série Dia de Decoração. E hoje o tema é Halloween, isso mesmo! Gostosuras ou travessuras? Quer aprender a fazer esse lindo Max Bouquet cheio de detalhes e fazer todos assustarem com o seu talento? Então, você vai aprender isso no vídeo de hoje. E para fazer essa decoração, você vai usar os seguintes materiais. Balões da linha Liso Redondo de 9 polegadas nas cores preto ébano, laranja mandarim e roxo uva. Tamanho 5 polegadas também nas cores preto ébano, laranja mandarim e roxo uva. Decorados tamanhos 5 polegadas do tema Halloween. Balões canudo 260 laranja mandarim, canudo 160 preto ébano, gigante laranja mandarim, balão bolha cristal de 24 polegadas, balões metalizados de letras BOO de 28 polegadas, medidor, inflador, bombinhas manuais para 160 e 260, nylon acima de 60, elástico de dinheiro. Nós vamos começar inflando os balões do nosso Max Bouquet. Vamos fazer clusters no tamanho 8 e no tamanho 6. E eu vou explicar para vocês como se faz um cluster, porque eu tenho certeza que tem gente que está chegando agora no canal e ainda não viu os nossos vídeos. Quem já viu, sabe, mas não custa relembrar. Vamos medir os balões, dupla, dá duas voltas e aquele nó sem muita força. Vamos fazer isso duas vezes. A gente fez duas duplas e se transformou num cluster de balão. Nós vamos fazer clusters no tamanho 8 e repetir o processo no tamanho 6. Também vamos fazer trios de balão. Só que os trios a gente vai fazer... Se você não quiser medir, não precisa ser exato, tá? Pode ser 4,5, 4, 3, aí de acordo com a sua vontade, porque são detalhes. E como eu queria muito usar no Halloween os detalhes dos balões decorados, então a gente vai fazer assim. Vai usar duas cores lisas e um decoradinho, só para ele ser aquele ponto de luz, aquele charme, tá? Então aqui... E os decorados vêm vários modelos, então você pode fazer vários trios diferentes. É bem legal isso. Esse de aranha é o meu favorito, tá, gente? Eu acho muito chique. Também dá para usar na festa do Homem-Aranha, tá? Além do Halloween. E daí você fala assim, Ai, Dri, mas para a festa do Homem-Aranha eu vou ter que comprar decorados e separar? Ah, não, ele também tem só de aranhinha só. Então aqui, ó. Então, ó. Fizemos uma dupla de balão. Opa, fiz dois decorados. Ah, não faz mal. Aqui eu vou mostrar para vocês só a variedade dos balões. Então, ó. E acrescento o terceiro, tá? Então, você pode fazer ele todo decorado. Eu, como eu disse, eu gosto de fazer dois lisas e um decorado. Mas aqui a gente fez esse de modelo para vocês verem. Ó, tem de morcego, tem esse outro. Então tem vários modelinhos. Essa parte está tudo tranquilo, né? Então, agora, eu vou explicar para vocês como a gente coloca um balão dentro do balão bolha, tá, gente? Isso também vai dar um charme no nosso Max Bouquet. E é bem simples, ó. A gente pega o balão bolha da Balões São Roque. Vamos abrir aqui. Ó, vou vir aqui. Dri, eu não tenho esse medidor para colocar o balão assim. Ó, então pega uma vareta qualquer, tá? Para você poder colocar o balão e encaixar o outro com maior facilidade, tá? Com uma vareta, um pega-balão, enfim. Ó, e aí você veste. Tá? E aí você infla um pouquinho o bolha só para você ajeitar o seu balão aqui dentro. E agora você tira. Tem que tirar bem todo o ar, tá? Ó, é bem importante você tirar todo o ar. Tirou. Quanto mais você tirar o ar, melhor. Então agora vem aqui. E você infla o balão, tá? Esse balão, assim, ele dura muito tempo. Eu tenho balões desse aqui que a gente fez numa festa faz três meses. Ele tá perfeito. Então é muito legal quando você faz qualquer trabalho com o bolha e um balão dentro. Você vai amarrar apenas... Peraí, deixa eu puxar bem aqui o gargalo. Vai amarrar apenas o balão de látex, tá? Só o de látex. O bolha não precisa amarrar amarrar porque o balão ou o ar não vai escapar. Como eu quero fazer uma abóbora, eu vou pegar um balão verdinho aqui só para dar uma ensinada para vocês porque eu quero fazer uns detalhes no nosso Max Buquê. Vou dar uma explicada porque é bem tranquilo, ó. A gente amarrar o nosso balão e vai fazer uma dobrinha. Uma dobrinha, duas dobrinhas. Como ela é uma dobra grande, às vezes o balão não vai dar para fazer tudo. Então a gente infla mais um balão. Se fosse uma abóbora menor, com o balão só já dava. Então a gente vem aqui e só passar o balão e vou fazer mais uma dobrinha. Então são três dobras. Aqui eu vou jogar fora o excesso. Cortei. É só passar várias vezes. Não precisa amarrar, tá gente? Passa por aqui e já trava o balão. E aí aqui a gente tem... Vou pegar a ponta. E a gente vai ter... Depois eu vou desenhar a carinha da abóbora. Pode fazer laranja. Pode fazer várias coisas. Então essa é uma primeira dica para uma decoração com o balão bolha. Tá bom? Então, para continuar, nós vamos agora inflar os balões das letras. Também... Olha que legal. O balão em São Roque tem a linha de látex. O 160, o 5, o tamanho 9, o tamanho 11, 16, os decorados. Tem também o bolha e tem as letras e números. E as letras tem vários tamanhos, tá? Tem 40, tem 70 e 1 metro. Então, várias cores. Compensa você entrar no site da São Roque e dar uma namorada lá e conhecer toda a linha. É muito legal. Então aqui eu venho... Ó! Esse balão, ele é um pouco cheio de charme. Então, neste inflador específico que tem esse regulador aqui, pode. Se for um inflador comum, você tem que ter já uma certa experiência para tirar um pouco antes, entendeu? Agora, esse aqui, como você regula? Tá vendo? Você regula a velocidade dele. Então, tranquilo. Mas, se não, aconselho bombinha, tá, gente? Mas, às vezes, você vai fazer uma decoração para inflar 50 balões, 100 balões de estrela, por exemplo, na bombinha haja, né? Haja força, né? Então, aqui, ó. A gente regula ele. Vai regulando. Ó, no comecinho, ele tem que ficar meio em pézinho para o ar, né? Porque ele tem uma válvula aqui. E a gente vai não enchendo tudo de uma vez, tá? Então, vai... Quando ele estiver quase cheio, eu aconselho você a pegar a bombinha e terminar na bombinha, finalizar. E aí, você dá uma olhada, ó. Tá tendo espaço ainda. Inflou. Aí, ela lacra sozinha. Então, a letra B já tá pronta. Nós inflamos o cluster, trio, fizemos um 260. Agora, bora conferir a montagem. Vem comigo. Bom, agora nós vamos começar a montagem do nosso Max Bouquet. A gente vai começar com uma coluna que a gente inflou os clusters e vamos fazer essa coluna com dois tamanhos, intercalando. O tamanho 8 com o tamanho 6. Então, aqui, ó. Vou passar meu nylon. Vou dar um nozinho, assim, no começo pra travar aqui e vou intercalar agora as medidas. Acho que eu vou, ó. Você pode fazer em espiral ou pode fazer duas cores. Acho que eu vou brincar, né? Vou fazer com duas cores. Preto e laranja. Então, eu separo os balões preto pra baixo e laranja pra cima. Então, ó. Vem. Se você tiver dificuldade, ó. Eu tô apanhando na mesa. Você pode amarrar numa cadeira também. Alguma coisa pra deixar firme o teu cluster, tá? Pra quem tá começando agora é mais difícil, assim, às vezes, encaixar. Então, vem aqui. Ai, Drica, tem projetinho? Tem. É só mandar mensagem em box pra Balões São Roque que eles disponibilizam o projeto pra vocês, tá? Ó. A gente sempre tem projetinho porque a gente sabe que decorador ama. Bora assistir todos os vídeos aqui do YouTube pra você conferir as aulas e pedir os projetos, tá? Então, aqui, ó. A gente vai usar, ó. Um, dois, três. Intercala com os pequenos pra ficar bem fácil de você apoiar depois as letras, tá? Tá vendo que ele fica bem certinho aqui na mesa? Fica bem tranquilo. Ó, legal é que quando você erra assim, ó, você só dá uma girada, ó, e conserta. Tá? Então, não tem problema. agora a gente vai finalizar com um pequeno e um grande novamente, só pra ficar uma estrutura bonita de se ver. Então, ó. E agora, ó, eu já fiz assim, ó, pra vocês verem, ó. Vou finalizar aqui. Corto o excesso. E eu vou conferir se tá todo certo, tá? Aqui eu já tô vendo, ó. Ficou dois errados. E agora, Adri, vai desmanchar? Não. A gente vai ajeitar aqui. Então, a gente vem, ó, era pra tá pra cá? Então, a gente só com carinho encaixa e novamente encaixa. Então, ó, dá pra ver que ficou certinho. Tá? Essa é a nossa primeira parte. Agora, a gente vai colocar as letras, tá? Agora, nós vamos instalar as letras. Essa letra já vem com um furinho aqui e a gente vai passar um balão. Pode ser um balão de qualquer cor porque ele vai ficar escondidinho. Pode ser um balão furado. não precisa ser... E não precisa ser um balão inteiro, tá, gente? Pode... Um balão só, você pode cortar em três pra fazer todas as letras. Aqui eu tô usando bastante que é mais pra vocês visualizarem, mas podia ser um pedacinho assim, tá? Então, todas as minhas letras vão ter essa amarração e agora eu vou encaixar na nossa base. Então, agora a gente vai pegar a nossa base. Ela tá bem levinha, né? Eu vou usar a parte escura pra baixo. Vamos... Pra deixar ela bem firme, nós vamos colocar um peso d'água, tá? E o detalhe é que, ó, eu coloquei um balão dentro do outro e amarrei o de dentro. Então, aqui eu tenho... Vai ficar bem resistente, se cair no chão não vai ser fácil de estourar e com esse gargalo enorme pra eu poder trabalhar. Então, eu venho aqui, vou pôr no comecinho, amarrar com o bico de um balão. Ó, tá vendo como já fica firme e pesado? E depois eu vou pôr do outro lado. Não vou pôr do outro lado agora, porque eu vou... não cabe aqui nessa mesa, mas eu vou começar encaixando a nossa letra. Vou pegar essa ponta aqui, vou passar um pouquinho aqui na frente de vocês pra medir, ó. Vou pôr sempre aqui na pontinha, tá vendo, ó? Vou pegar, encaixou e passo e vou envolver em algum balão aqui, ó. Não precisa amarrar, tá, gente? é só envolver em alguns balões, ó. Envolver na frente, ó. Só fazer isso, gente. E pronto. Olha que fácil. Então agora eu vou pôr as outras letras. bom, gente, já coloquei primeiro passo, nós vamos agora ajeitar todas as letras, firmá-las e também colocar os trios pra dar um charme. Mas pra isso eu vou trocar de mesa e de altura pra vocês poderem acompanhar tudo direitinho. Agora nós vamos começar a colocar os nossos detalhes. É... Primeiro a gente pode usar um 260 se você tiver balão furado pode ser um pedacinho não precisa ser inteiro, tá? Então a gente pode amarrar em um balão uma parte e outro em outro balão. Ó. Passa várias vezes, dá uma travadinha e aí a gente vem com esses dois e vai encaixando. Encaixa um de um lado e outro do outro. Tá? Outro detalhe aqui ele tá meio tortinho porque a mesa é um pouquinho menor, tá gente? É só pra altura a gente... Mas depois eu vou colocar no chão e vocês vão ver prontinho. Ou também pode ser com elástico de dinheiro, tá? A gente coloca o elástico aqui e vem e só encaixa. Olha que fofura, né? Então agora eu vou colocar todos os balões. prontinho. Pronto. Pronto. o nosso max buquê no chão e agora começar a finalização colocando todas as letras numa posição legal agora com a base já no chão estabilizada nós vamos unir as letras de uma forma que elas fiquem bem firminhas para isso a gente vai usar o balão 260 eu inflei os balões deixei uma pontinha pequena e corrigindo a gente vai usar um 260 e dois 160 aí você fala, ah Drica na minha cidade não tem 160 não precisa, pode ser tudo 260, pode ser tudo 160, aqui eu estou querendo mostrar a variedade de balões da Balão São Roque, então aqui o laranja eu vou fazer com o balão 260 isso, segura as letrinhas para mim isso vou vir aqui e só vou amarrar sobrou um pedacinho aqui vou cortar o excesso só amarrei deixa eu só virar aqui para a galera de casa ó gente, amarrei nem fiz se você quiser ser mais se você é mais decorador profissional você pode fazer uma bolinha fazer um acabamento aqui eu quis deixar bem simples para vocês verem como é fácil e agora com o balão ó, está vendo? ela já fica né, outra coisa para dar um charme a gente vem aqui com o 160 e amarra Drica, precisa mais do que um balão? não, um só já dava aqui é que a gente está querendo deixar a gente é abusado que é sempre deixar a coisa mais fofa possível então a gente vem decorando tudo certinho aí na frente olha só gente eu fico às vezes perguntando para a produção tudo certinho aí porque eu estou muito em cima às vezes eu não consigo visualizar mas depois a gente retorca e vê os detalhes então agora pode fazer é tudo na mesma altura ou pode brincar ali eu fiz no mais alto aqui eu vou fazer um pouquinho mais embaixo então venho e vou fazer o mesmo processo gente lindo de viver né bom eu sou suspeita mas eu amo balões amo balões são rock e para mim tudo é lindo mas como nem sempre a gente faz só o lindo a gente tenta abusar a gente fez uma aranhinha que tem um vídeo ensinando aí no nosso canal vou pegar um balão 160 pega um balão 160 só poderia também ser um elástico de dinheiro tá gente vou pegar só um balão para ó pode encaixar aqui que aqui tem uma pequena pequena base olha que legal o que você acha aqui vamos também poderia colocar aqui embaixo tá mas a gente vai dar um toque aqui em cima para dar uma valorizada então ó vou passar o balão encaixei e dou uma voltinha pronto e aí está a nossa aranha e aquela aquela abóbora que nós fizemos ó a Cal fez aqui pintou o rostinho com canetinha posca foi bem simplesinho então agora a gente vai pegar um durex e vai passar aqui para fazer um ponto de fixação ó tá aqui a gente passa um durex e agora passar nessa forma o durex adere bem ele ele é um bom amigo do balão bolha ele dá uma boa fixada ó e aí agora aqui só vou amarrar a pontinha e agora vou posicionar no nosso Max Bouquet e tá aí pronto o nosso Max Bouquet rápido fácil barato e impactante vai fazer um sucesso na sua festa eu espero que vocês tenham gostado foi feito com muito amor e carinho é claro com balão e são rock então feliz halloween um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau